Alô? E aí, Gabi? Conta, pode contar tudo o que aconteceu. Quê? Ele fez isso mesmo? Com as duas mãos? Sofrer com a caspa nunca mais. Novo Seda Control, a primeira linha de shampoo e condicionador que controla a caspa e deixa seus cabelos hidratados e bonitos. Então eu acho melhor você continuar usando, né? Novo Seda Control. Tratamento diário bom para a caspa e melhor para seus cabelos.